Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre como você farmar, né, onde você farmar tanto a Nyx quanto o próprio Rino Prime. Lembrando, gente, se você tiver umas platininhas sobrando aqui, tem umas promoção aqui, que interessante deles, hein. Ó, eu vou mostrar aqui, ó, no site, você vai ter aqui um site da Warframe mesmo, tá, aonde você pode dar uma olhadinha, se é interessante, ó, tem um pacote aqui, ó, tá, já vem a Nyx. Só que, assim, né, é meio carinho, né, então, ó, o pacote custa R$131,00, mas, é bom que eu posso mostrar o que voltou, né, voltou aqui o Rino Prime, a Nyx Prime, tá vendo, ó, voltou também a Boto Prime, voltou a Ancrius Primes, a Recall Prime e a Skin do Prime, beleza, gente? Esses são os itens que voltaram com esse nosso Prime Vault, tá? Mas, como a gente é pobrinho, a gente vai fazer o quê? Vamos farmar, rapaz, vai ser preguiçoso, eu vou ensinar aonde farmar, vamos voltar aqui no monitor, tá? Seguinte, tá? Então temos o quê? Fora as armas, né, então o principal objetivo nosso é farmar o Rino, tá? Então, aonde que está, como que eu farmo, Dan, antes de mais nada, você tá aqui, né, você pode se inscrever no canal, não custa nada de graça ali, ó, só se inscrever, enquanto eu vou mostrar pra você o Caminho das Pedras. Seguinte, a primeira coisa que você tem que ver aqui, ó, tá? Eu tô farmando já faz seis horas, eu vou mostrar a quantidade de relíquias que eu peguei, mais ou menos, tá? E aonde que eu peguei com mais facilidade? Você vem aqui, ó, lembrando, tá? Você vem aqui, ó, no Codex, certo? Na sua nave, na sua nave, Codex, peraí, foi muito rápido, né? Na sua nave, você vem aqui, ó, no Codex, tá tudo vermelho, eu sei que vai ver se fica confuso, mas tudo bem, Codex, tá? Vou mostrar aqui, ó, universo, universo, opa, calma aqui, tá pensando um pouquinho aqui, universo, a gente vai escrever aqui, ó, relíquias e arcanes, clica aqui, e vamos escrever o Rino. Vamos escrever Rino aqui, Rino Onyx, tá? Vai ser a mesma coisa, certo? A gente tem Axe S3, Lich B4, N6 e Neo R1, certo? O que a gente tem aqui, ó, a gente tem ou a gente vai em Void, tá? Tudo Void, ou, ou aqui em, nas missões de Sets, Fortuna e tal. Eu vou fazer rapidinho pra vocês não ficarem tão, assim, preocupados. A missão de Void, que interessante aqui, ó, é Axe, tá? Tá? Só mote. É complicado, é meio complicado aqui. Eu, tá? Vou mostrar onde eu farmei, tá? As relíquias aqui, tanto Lich, tem uma missãozinha legal, assim, ó, Raptic, que é a captura, que você faz com o Kong em um minutinho. No finalzinho do vídeo eu vou deixar um vídeo aqui, eu vou deixar aqui um link do Kong, que pega link em um minuto, tá? Em Raptic, dá pra fazer também, mas também cai aqui, ó, beleza? Meso também, peguei muito mesmo. Meu, a gente pegou 17 meses em uma hora. É, só pra você ter uma ideia, tá? E também aqui, eu peguei isso aqui, ó. Todos eles estão aqui, em Void, ou, nas missões em Fortuna, Sets, e tanto em Demos, tá? Bom, tá aqui. Eu vou mostrar aqui, a quantidade de resina que eu peguei, é que eu já tinha um pouco, tá? Eu vou mostrar aqui, assim, ó, a gente formou umas 4 horas. Vou ficar rindo aqui, ó. Quem já tava na live, a gente viu que a gente tava falando, eu tinha duas, tá? Eu tinha duas essa. Ah, bem simples, ó. Eu tava com todas as minhas relíquias, presta atenção, minhas relíquias, tá tudo radiante, tá? As que não estão radiantes, foi o que eu formei hoje, certo? A gente formou, em 2 horas e pouquinho, 3 redlive, a gente formou 18 meses e 5 R1. A gente vai formar agora, tá? Mas eu já tenho o caminho das pedras, aonde você vai estar formando bastante, todas as relíquias. Presta atenção. Particularmente, tá? Particularmente, um local que eu gosto de formar, que é rápido, tá? É em Fortuna. Também caem insetos, tá? Na terra. Também caem em Demos, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Também caem em Demos, tá? É o mesmo estilo, mas eu vou mostrar aqui porque eu venho aqui, porque eu venho em Fortuna. Venho aqui em Fortuna. Vamos lá direto, lá pra fazer. Deixa eu só fechar aqui o site, pra não dar nenhum tipo de lag. Vamos lá. E aí você vai entender como que eu fiz. Eu tô fazendo aqui uma buildzinha do Rino. Eu até mostro pra vocês aqui, tá? Não tá pronta, gente. Faz um ano e meio que eu jogo com o Rino. Eu montei uma buildzinha pra poder fazer as coisas aqui, tá? Eu mostro o vídeo rapidinho que eu fiz aqui. Depois eu dou uma opinião aí. Vou botar ESC aqui. Aperto S. Viagem rápida. Eu digo, certo? Tá vendo aqui, ó. Contratos e recompensas. Vem cá. Fica comigo. Tem várias menções. São seis menções aqui, tá vendo? Se você clicar com o mouse inverso aqui, ó. Tá? Não dá nada. Só tem garuda. Ó. Mas tem... Aham! Elite B4. Elite B4 faz parte das relíquias que vem. Vem o próprio Rino e próprio Nyx, beleza? Aí o que a gente fez? Tá vendo? De novo tem B4. O que você vai fazer? Faz essa missão, certo? Só que aí é o segredo. Faz... Vai ter uma missãozinha lá. Ele vai assim... Mate sem inimigos, sem objetos, perca tantos de vida. Você vai fazendo. Ah! Acione... Acho as três... Os três... Acho os três repósitos em menos de dez minutos, por exemplo. Então, se você fizer tudo isso bonitinho aqui, você vai ter no finalzinho um outro bônus. É o que a gente mais tá pegando relíquia. Show? Então a gente tem o que aqui, ó. A gente tem o Elite B4, certo? Temos aqui a Meso N6. Eu peguei um monte. Tá vendo? Adquirido ali, ó. Nunca tinha em cima. 18, certo? Temos aqui também o R1, tá? Ele marca a hora aqui, gente, mas ele vira ali a horária e continua. Show? E aqui, o que eu achei mais fácil pegar, as Axis. Show? Eu tô farmando isso hoje, na live de farmô... Nos últimos três horinhas a gente fez a livezinha lá, pegamos um monte de relíquia. E eu tô pegando bastante hoje também. Mas eu tô relembrando o que eu fiz há uns dois anos atrás, que eu peguei... Eu já pego mais. Eu peguei 50 relíquias em cada uma. Eu peguei 50 relíquias em cada uma em três, quatro dias. E eu parei de farmar. E o que você vai fazer, gente? É, ó, um segredinho. Pega o seu rino, faz pra você. Não vende agora. Se você puder segurar ele pra vender no futuro, daqui uns três, quatro meses... Se eu tiver dez rino, rapaz, vai valer umas... Sei lá, dez rino. Daqui uns seis meses, vai dar aí umas três mil platina. Então, é uma poupancinha isso aqui, tá? Vamos aproveitar também e ver o que vem nas relíquias, né? Eu acabei não mostrando pra vocês aqui, ó. Eu vou sair aqui. Então, aqui é onde eu tô farmando, beleza? Você também pode ter a opção de farmar em outros lugares, tá? Mas lembrando, só tá farmando isso em Void ou nessas missões. Tanto em Demos, quanto em Fortuna, quanto também em Insetos. Show? E pra gente mostrar aqui o que veio de novidade, tá? São as armas mais ou menos, mas tudo bem, ó. Um rino. Certo. Nas Axe, a gente tem o que aqui, ó? Tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, Recall, tá vendo? Recall, Anclus, tá vendo? Beleza? Voltor. Aí depois aqui também tem, ó, o Neurovisor da Nyx. BP, tudo vem assim, ó. Tá vendo? Vem o Neurovisor da Nyx. Ou vem a parte do rino. Isso que é o bom. Aqui, ó. Vem o Diagrama da Nyx. Também o Neurovisor do rino. Show. Aqui, o mais douradinho. Tá vendo? Mais difícil. Diagrama do rino. E o Chassis. Todas essas relíquias, tá? As três vão estar formando o quê? Recall, as armas e o rino da Nyx. Show? Vou deixar aqui uma build rapidinho. Gente, não é pra... Criticar a build. Que eu não jogo faz um ano e meio de rino. Eu fiz uma build pra poder fazer as menções lá em demos. Infortuna, tá? Usando mais a quatro. É que eu tô com seis, gente. Seis tipos de formas, né? Formas. Eu gosto de falar formas. Alguém fala formas. Formas, tá? Então, aqui, ó. Eu tô usando o quatro. Tá? Meu pisão. Tá no máximo de alcance aqui. É uma build de controle. Tá? Alcance e controle. Beleza? Depois a gente vai fazer um vídeo direitinho com ela e tal. Mas aqui é só pra ter uma ideia de como eu tô criando aqui o rino que eu não jogo faz muito tempo. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita. Tá ali, ó. Eu junto bastante relíquias, tá? Então, eu tô mostrando aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio pra mim. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui do rino? Vinte, dezoito, quinze e tal. Certo? Eu vou juntar cem de cada uma. Cem axe, cem meso, cem neo e vou juntar cem de cada uma. Falou, gente? Então, lembrando, temos lives de segunda, sexta-feira, lá na Twitch, às duas da tarde, até umas seis e pouquinho. Só rolar. Tocar uma ideia. E vai. Se você tiver alguma outra dica de farmar, essa foi o meu caso que eu achei mais rápido, tá? Eu peguei muita relíquia rapidinho. Falou? Deixa o like no vídeo. Já aproveita. Deixa aqui a Nyx. É um excelente personagem. E o rino, que eu não jogo muito, mas é muito bom. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo aqui, ó. Pra deixar o menino contente aqui. Lembrando, hein? Sexta-feira, treze, é o dia dele. Ai, 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 ai. Sexta-feira, treze. Deixa o like no vídeo. Tô que vem com ele. E você vai ficar bem. Deixa o like, vai. Tchau. Deixa o like, tchau.